Inscreva-se no nosso canal! Não Não sei se eu quero tirar Kalha ou Irelia É Irelia Recarim é um bombam, Recarim tá um bombam É muito forte, vai se popularizar em solo kill, essa droga vai ser chata É um bombam Recarim já é forte no competitivo Hummm, gosto de Vlad Gosto de Vlad, me abre uma opção muito interessante Pesquim Talvez por ser uma matchup chata, ele vai ter ido de precisão na negócio de curar Jarvan Se o Vlad conseguir sobreviver a lane phase, a gente tá de boa Acho que o bot é pra ser nosso, o jungle é... Jungle? É que o top, o Aatrox é bem forte contra o Vlad E no mid, o pai Isso aqui é uma música do Tchaikovsky, cara É o primeiro concerto pro piano do Tchaikovsky Só que é um remix Dita Tchaikovsky remix, o que você acha dessa música? Vou até resetar porque eu acho muito boa Aro é um bom pick pro Loello Eu acho a Aro meio difícil na verdade É um bom pick, mas é meio difícil porque ela é muito baseada em skillshot Mas se você gosta de jogar de Aro e você ficar bom em skillshot Vai ser muito bom de modo geral pra qualquer campeão que você for jogar Você prefere aprender um campeão difícil? Eu recomendaria Syndra também Syndra no Loello eu acho forte As pessoas não sabem muito bem jogar contra a Syndra Orianna é a clássica né, mas... Orianna é chato Eu já dei do TF aqui TF era um pick muito bom A gente tem Vayne, podia proteger a Vayne Ela é forte TF era incrível, mas deu vontade de jogar de Pyke Isso é o Haka? É, não é? Eu acho que é o Haka isso Ninguém sabe se é Worth Ah, eu acho que se você continuar ascendendo você não morria Tendo reto É show, isso foi melhor pra mim do que pra ele Foi ruim pro... pro Gragas Bem ruim pro Gragas, coitado Poxa aí ele tem um stun garantido Uh... Ah, ele não morreu? Aí foi azar Nossa, que bad Aí foi muito azarado Nossa, que azar Malvei ele Timer foi show Massa Que nice Cara que tem ultimo Será que tem ultimo? Ei, que isso? Fuck O que? Não! Nossa, deu ruim na minha experiência, mas tá de boa. É, eu gostei bem mais dessa conta de resetar o cooldown da ulti. Vale muito a pena mesmo. Acho que a gente jogou de pike e não pegou. Não peguei. O chato vai ser a desvantagem de experiência que eu tô agora, mas... Whatever. Que isso? Ah, será que ele caiu? Bom... A vida tem dificuldades, as vezes acontece, do pessoal cair. Meu ulti, senão eu ia top. Nossa, meu ulti tá voltando já. É muito boa essa runa, cara. É muito boa essa runa. Dractar ou Yomus? Deixa eu dractar. Ele tinha mate, talvez. Acho que ele não caiu, não. Caiu a barricada, graças a Deus. Agora não interessa tanta pressão de wave que eu tomo. O cooldown da ulti, é muito bom isso. Amei. Amei pike. Deixa eu cair essa torre. Não vai essa torre. Não vai essa torre. Não vai essa torre. Não vai. Não sei o meu Q. Eu cancelei meu Q sem querer. Uuuuh. Nice. Nice, nice, nice. Deve ter mirado no E dele. Bufo. Uah. Que isso? Posso falar? Esse boneco é muito divertido, cara. Pyke, não Vayne. Vayne é divertido também quando tá forte. Mas Pyke é muito legal. Pyke é muito divertido. Na moral, é difícil de jogar. Chamax faz falta. Chamax faz falta. Chamax faz bastante falta. Não tem como. É muito ruim. Não consigo puxar o Wave. Isso! Vamos ver o que aconteceu. Ah, eles curou? Ah, eles curou? Nossa senhora, cara. Tô na passiva. Tad. Ainda bem que o Gragas tava mid. Tad. Ah. Ah, eu sou muito ruim. Deve jogar de Pyke. Eh. Tad. Ah, tá... Ah, ele usou no Minion. Tad. Ah, ele usou no Minion. Ele já tinha segurado, meu Ush. Era muito improvável que pegassem numa troca. Ele tinha... Ele tava com o negócio up. Tad. Tad. Ah, ele usou no Minion. Tad. Ah, ele usou. Ah, ele usou. Mas tá show. Nossa. Alguém flechou ali. Não lembro quem foi. Meu champion tem um Armor Base muito alto. Que que é isso? Tem 111 de Armor Base. Que que é isso, gente? Que que é isso? Que que é isso? Corri. Mas eu dei... Eu atrasei o EZ. Que que é o EG? Por que a gente tá fazendo isso? Atrasei o EZ. Tá safe. Pfff. Cara, esse champion é o mais difícil do jogo. Não tô... Não tô zoando. Com certeza, Pyke é o champion mais difícil do jogo. Muito difícil esse champion. Alguém dá um daninho no cara ali. Nossa. A mãe desse quad. De novo. Distraiu Ezreal. Tô carregando esse jogo. Fiz um no milênio. Meu Deus. Carreguei. Distraiu Ezreal duas faixas seguidas. Easy game. Easy game. Ai, é difícil carregar esses nubes. Vai lá. Tchau. Tchau.